Oi, gente! Roberto Rilo Biscaro aqui. Nessa sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já há umas três décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem, mas todo mundo é bem-vindo, mesmo quem já prestou essas provas difíceis. Hoje falarei sobre Franklin Távora, um escritor cearense que também foi dramaturgo, político, advogado e envolveu-se em uma polêmica enorme com o José de Alencar, através de cartas a cincinato. O Franklin Távora usava o pseudônimo de semprônio para atacar o tipo de regionalismo idealizado que o José de Alencar fazia. O Franklin Távora é autor de romances importantes na nossa literatura, como o Cabeleira, talvez o mais famoso, Lourenço, o Matuto. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Aqui também existem sessões sobre séries, filmes, música. Afinal de contas, a vida não é só estudar para Enem e vestibulares, né? Embora, para quem esteja fazendo isso, é a prioridade do momento. O Franklin Távora, muitos consideram-no como um precursor do realismo e do naturalismo. Porque, embora ele fosse um escritor regionalista, né, e essa ênfase na cor local é um dado, é uma característica muito forte do romantismo, o regionalismo do Távora era mais um programa ideológico, um manifesto, uma reivindicação mesmo. Por isso que ele atacava José de Alencar, né? Ele dizia que era uma literatura falsa, ele atacava especialmente o eixo Rio-São Paulo de só prestigiar a literatura feita no Sul, de esquecer as manifestações artísticas do Norte e Nordeste. Então, por conta disso, além da literatura, o Franklin Távora também recolheu lendas, ele escrevia algumas coisas, textos históricos, até ao final de sua vida, ele, desgostoso, né, tanto com a literatura como com a política, ele queimou até vários textos inéditos. O regionalismo dele é tão importante que abriu um veio, né, na nossa literatura. No século XX, a gente teve vários escritores regionalistas importantes, como José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, e essa literatura regionalista do Franklin Távora foi precursora porque era uma literatura muito minuciosa de descrever mesmo costumes e também muito de fazer denúncia dos problemas sociais, né, que a gente veria muito no século XX, problemas sociais do Norte e Nordeste, como a seca, a miséria, né, a vida sendo determinada pela dureza do ambiente, que a gente vai perceber isso depois nos sertões do Lins da Cunha, problema das migrações. Então, ele pregava quase que um independentismo literário, né, do Norte em relação ao Sul. Ele pregava mesmo uma literatura nortista, nordestina, nortista, ferrenha e uma literatura muito engajada e participativa. Essa é a grande importância do Franklin Távora na nossa literatura. Sempre é bom vocês consultarem textos sobre os autores, trechos de livros, porque é muita coisa, né, muita característica, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!